Sofie, hoje a gente foi desafiado a jogar Breaking Ai Davi, isso parece um pouco assustador É uma história um pouquinho assustadora, Sofie Mas relaxa, você tá comigo E digamos que eu tô bem preparado Davi, o que é isso que você tá segurando? E pra onde que esse caminho vai levar a gente? Isso a gente vai descobrir, Sofie É melhor você segurar o seu tá As coisas vão ficar um pouquinho perigosas por aqui Ai, não quero nem ver Oh, parece que a gente chegou, olha só que casona Essa é nossa casa nova, Sofie Vamos logo ver o que que tem por aqui Aqui tá falando que tem salgadinhos escondidos por todo lugar E é pra gente explorar a casa Olha só, tem um gatinho Oi gatinho Ai, ai, ai Ai, meu Deus, ele me arranhou É Davi, acho que ele não gostou de você Ai, eu não acredito Como que a gente vai ter esse gato nessa casa, Sofie? Mas olha só, parece que tem uma maçã aqui na gaveta Rápido, vamos abrir todas as gavetas Mais um cookie É, já achei uma maçã e um cookie Essas comidas, Sofie, elas vão curar a gente Então tem que ter o máximo de comida Mas por que que a gente vai precisar ser curado? É, é, eu falei errado, Sofie Curado não, na verdade é fome, né? Se me der pra saciar a fome Ui, eu achei uma chave Sofie Blocks encontrou a chave do porão Talvez, Sofie, seja desse porão aqui Mas que fumaça é essa? Ai, Davi, o porão parece ser um pouco assustador Olha isso, que escuro Que nada, Sofie É só acender a luz Ai, meu Deus, eu não tô enxergando nada Eu vou é me mandar daqui Eu acho que lá em cima tem mais coisas Uh, parece que tem até uma sala de... Mas espera lá Noticiário ao vivo daqui a dois minutos Ai, eu odeio noticiário É só o que falta, essa TV É só pegar canal de noticiário Davi, achei até dinheiro aqui em cima É só quantos quartos, Sofie Quarto verde, rosa e também esse azul aqui Tem mais quartos do que pessoas pra morar na casa Espera lá, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Sente-se, o jantar estará pronto em breve Uh, já tava na hora Minha barriga já tá tremendo de fome Será que a gente vai ter pro jantar? Ué, você não preparou nossa comida? Davi, eu achei que você que ia fazer isso É isso, Sofie Alguém está na porta Ah, é o cara da pizza Espera lá, o que pediu pizza aqui? Uhul, pizza, pizza Quer saber? Isso não importa, Sofie Vamos comer Hum, que delícia Isso tá gostoso demais Essa pizza é maior que o meu rosto inteiro É do jeitinho que eu gosto Parece que a nossa energia já aumentou Mas o que que é isso, Sofie? Ai, 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 ai Ai, eu não acredito A gente alugou essa casa Já tá com problema de luz Espera lá, Davi A luz da sala tá acesa Ai, meu Deus Como assim, Sofie? Como só a TV tá funcionando? Fala que o noticiário vai começar em 10 segundos Senta aí Você tá na minha frente Davi, isso daqui não tá parecendo nada bom Notícia de emergência O que que é isso, Sofie? Que pessoas são essas? Elas tão armadas Tô parecendo bandidos Filões estão destruindo os jogos do Roblox Ai, meu Deus Eles são extremamente perigosos Tranquem as portas e fechem a janela, Sofie Esse barbudo parece que é o líder deles Uou, Davi, eu acho que a gente tá correndo perigo Perigo de carnaval, né? Olha só essa máscara dele O cara quer ser um vilão e quer usar uma máscara de carnaval Fala sério Ai, Davi, mas eu tô com medo Eu espero que não seja alguma coisa preocupante, Sofie Eu acho que não tem muito o que a gente fazer A porta tá fechada A janela também Então é melhor a gente dormir pra pelo menos ganhar um pouco de energia Vamos dormir no mesmo quarto que eu tô com medo Não fica muito perto Sem querer Eu solto uns peidinhos de noite Ui, que noite Eu já tô virado pro seu lado, toma cuidado Ai, que sono Davi, Davi, que barulho é esse? Não, Sofie, tem alguém no nosso quarto Ai, tá tudo tremendo, Davi O que você tá pensando, cara? Você vai invadir o nosso quarto com a gente dormindo Tá parecendo aquele cara da TV, Sofie Ah, vamos acabar com ele Rápido, Sofie A gente tem que tapar todas as portas e janelas Esses caras não podem invadir aqui de novo Ufa, pelo menos a gente sobreviveu a primeira noite Ainda bem que eu tinha o kit de policial E não já era O que você tá trancando aqui? A gente nem tá dormindo nesse quarto Ai, é verdade, Sofie Vamos trancar só o quarto azul Quero trancar essa janela aqui também Isso, isso Rápido, rápido Que a gente ainda tem que trancar lá embaixo Só mais essa aqui no nosso quarto Ah, prontinho Quero ver alguém entrar aqui, Sofie É, na verdade eu não quero ver nada não Rápido, vamos trancar lá embaixo Agora só mais essa aqui Eu acho que já tá bom Na verdade Como a gente acabou com eles Eu duvido eles voltarem Sentir o poder do Davi Blocks E da Sofie Blocks Acho que essas madeiras vão proteger mais a casa Ui, pera lá, Sofie Parece que sobrou três pedaços de pizza Erro Dois são meus, hein Não vem não Parece que vai ser um sorteio Vem pizza, vem pizza Essa da mesa Eu também peguei Essa pizza, Sofie Ela cura muito Nossa, energia Falando energia O que que é isso? Ai meu Deus A gente esqueceu de colocar madeira aqui Estão ali na janela Ai, 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 ai De novo não, de novo não Dessa vez eles estão em seis, Sofie Ai meu Deus do céu Melhor a gente subir Vem, vem, vem Vem pra cima Vem pro quarto O quarto pelo menos tá com a janela protegida A gente vai precisar ser muito rápido, Davi Eu já tô com o meu bastão na mão É bem que eu tenho a minha pistola aqui, Sofie Estão lá fora, olha só Estão entrando Uau, Davi, o que que é isso? Ai, eu não acredito, Sofie Eles tão aqui Ai, ai, ai Vai, atira nele Vai, sai daqui, cara Corre, Sofie Corre que eu te salvo Ai, toma, toma, seu bandido Esses caras tão uma barra batendo na gente É um péssimo vilão Vai, Davi, acaba com ele Pelo visto, Sofie Já acabamos E tem até dinheiro aqui no chão Mas o problema é que aqui tá falando que a minha energia tá muito baixa A gente tem que comer rápido Come tudo que você tem E eles voltarem A gente tá lascado Será que vai ter um jeito da gente encontrar mais comida? Porque a minha energia tá muito baixa ainda Eu não sei Aqui tá falando pra gente verificar as portas e janelas, Sofie Davi, olha só Essa janela foi quebrada Foi por aqui que eles entraram E parece que eles se esconderam no porão Ai, ai É, Sofie Eu acho que a gente vai ter que verificar o que que aconteceu Verificar nada Vamos se esconder Ai, ele tá subindo, Sofie É o líder Aquele cara barbudo do carnaval Davi, Davi Me escondi aqui na cozinha Vem, vem, vem aqui no armário Subiu a escada, Sofie Rápido, corre pro porão Indo, tô indo Acredito que ele conseguiu invadir a nossa casa Ai, essa casa não tá trazendo nenhuma sorte Minha energia ainda tá baixa Mas olha, aqui tem maçã Eu acho que elas vão ajudar Vira todas essas caixas, Sofie Esse porão deve ter alguma coisa que vai ajudar Ah não, a gente deixou a porta aberta Isso quer dizer que eles vão invadir aqui, Sofie Fique aqui pro canto E é melhor a gente estar preparado Ai, ai, eles estão tentando entrar, Davi Estão descendo as escadas Ai, toma Não acredito Esse cara de novo aqui É sempre o mesmo cara mascarado Acaba com ele, acaba com ele Toma, seu bandido Nossa, Davi, tem mais um Cuidado, Sofie Ainda bem que eu comprei essa pistola aqui, Sofie Tomara que agora tenha acabado Ah não, mais um Parece que eu peguei um cadeado Eu não sei o que esse cadeado vai fazer, Sofie Ai, Davi, me ajuda Eu tô ajudando, corre, você tem que correr Eu já falei, eu consigo atirar de longe Finalmente acabaram, Sofie Mas olha, a gente tem três sacos de dormir Eu acho que a gente vai ter que dormir aqui no porão Ai, Davi, mas aqui no porão imagina se eles entrarem de novo Então não tem o que fazer, Sofie A gente tem que deitar pra recuperar a energia Só espero que eles não apareçam por aqui Ai, Sofie, eu tive um pesadelo Várias pessoas mascaradas estavam invadindo a nossa casa Ai, Davi, não foi pesadelo não, isso aconteceu Ai, a gente tá no porão Então isso é verdade, rápido, Sofie Tá falando pra gente sair do porão Vem, gatinho Mas que você tenha me arranhado Melhor você fugir daqui também Olha, a porta da frente foi arrombada Pra que que eles entraram, Sofie? E a gente tá sem nenhum recurso Nenhum mercado ali no fundo Olha só como a cidade tá destruída Não foi só a nossa casa que eles invadiram Eles acabaram com a cidade inteira O mercado tá completamente destruído Mas aqui ainda restaram alguns suprimentos, Sofie Eu vou pegar esse kit de médico aqui Ainda tenho 30 reais, sabe? Eu acho que eu vou comprar mais um dinheiro aqui Que com certeza não vai ser fácil acabar com aquele cara Sendo só nós dois Também peguei um kit médico Eu vou pegar mais alguma coisa Mais uma vez Certeza vai valer a pena pra acabar com aquele velho do carnaval Vamos ver se eu comprar mais um desse daqui Fora mais o cookie também É só tomar Eu ganho 75 de energia Fica tranquila, Sofie Qualquer coisa eu te curo também Use em mim, Davi, use em mim Você, eu vou usar esse kit médico Tenho que encostar Prontinho, Sofie Tá ficando tarde É melhor a gente voltar pra casa Por mais que não seja o melhor lugar Ver se a gente tentar trancar tudo de novo Ai, meu Deus Eu não acredito Eu pisei nisso E você também Ai, Davi A minha energia já caiu de novo É só porque eu te curo Sei não, Sofie Eu peguei só um cookie Acho que uma pizza seria uma boa Eu já tô com fome O que você tá falando? A gente sentar na mesa No visto vai ter dobradinha de pizza Olha, olha A campainha tá tocando É o carro da pizza, Sofie Pode deixar comigo Espera lá O entregador tá um pouco diferente dessa vez Ai, ai, ai E o que que é isso? Ele tá usando uma máscara, Sofie O que que foi, Davi? O que que foi? Corre, Sofie Se protege Ai, é tão bom Ai, é aquele cara Quer saber? Vou acabar com ele Não, ele tá girando com bastão Isso, relaxa, Sofie Vai fazer um estrago Ai, ele tá vindo aqui, Davi Corre, 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 corre A hora que ele para A gente ataca ele Vai, vai, vai É o tornado da pizza Esse negócio aí É o que usa pra fazer a massa Ai, ele tá me atacando Foge, foge Agora é hora de acabar com ele Falta pouco, Davi Isso, Sofie Esse aqui é o pizzaiolo Troux picadinho Ah, acabamos com ele E o melhor é que ainda tem pizza aqui Eu vou comer meu pedaço Porque aquele cara tirou minha vida Mas pelo visto já tá na hora Da gente dormir de novo Só espero que aquele cara Não apareça de novo aqui Ai, Davi, olha só Eles estão em cima de você, Sofie Ai, ele tá aqui de novo Ai, pela terceira vez Esses caras estão aqui Ai, mas ele tá atrás de mim Então só fica correndo Prontinho Acabei com esse E agora com outro no chão Que que é isso, Sofie? Parece que agora eles estão invadindo o mercado É o líder Ai, esse velho do carnaval A gente precisa fugir Vamos pro esgoto Corre, Sofie Tem um bem aqui na frente Ui, que nojo Mas a gente não tinha o que fazer Esgoto tá inundado, Sofie Acho melhor a gente esperar um pouco Não tem nem como sair daqui Mas olha, a água desceu Acelera, Sofie Que a gente não sabe Quando alguém vai dar descarga de novo Vai, 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 vai Só toma cuidado Que não vai ter nada legal Ai, ai, ai Me salva, me salva, me salva Rápido Ai, 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 Davi Cadê você? Ufa, Sofie Essa foi por pouco Agora eu tô cheio de cocô no meu chapéu Ai, de nada, Davi Só porque eu ia falar Pra gente tomar cuidado E não cair no esgoto É, né? Se não fosse eu Queria só ver o que ia acontecer com você Mas pera lá Parece que aqui é o fim do esgoto, Sofie Que luz é essa? Essas mensagens de erro devem ser alguma coisa daquele cara Ai, ai, que lugar assustador é esse? Tá tudo falhando, Sofie Como é que tá falhando o sistema? A gente tá no esgoto Ai, meu Deus Olha só É o líder Velho do carnaval Mandando a gente correr, Sofie Vem pro canto Olá, até agora vocês têm jogado no modo fós Ligou a hora de morrer Ha, 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 ha O quê? Morrer? Eu não quero morrer, não Ai, 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 ai Cuidado Ai, ai Tá cheio de espinho, Sofie Rápido Onde apareceu o círculo vermelho e você corre Ai, 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 ai Esse cara é completamente doido Como que ele tá fazendo isso? Ai, Davi, esses espinhos Agora ele tá vindo atrás da gente Corre, corre, corre Está na hora de eu mesmo tratar disso Ha, 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 ha Ai, ai, ai O que que é isso, Sofie? Se aparecer essa flecha na sua frente Você corre E esse cara é doidinho de pedra Ai, ele tá girando, girando, girando Agora, Sofie Acho que agora é a hora Ele tá falando pra girar a chave nele Vamos lá, vamos lá Olha só, ele tinha três corações E agora tem dois Só não tô entendendo Parece que ele é uma espécie de robô Ai, então a gente não pode bater nele, Davi A gente só tem que desviar E a hora que ele parar A gente gira aquela chave Não estou com vontade de lutar com vocês agora Soldados, peguem ele Ai, não Isso não tem fim Tá quase, Sofie Tá quase Só tem que acabar com esses capangas Ai, ai, ai Caí, caí Vou te salvar, eu vou te salvar Vai, clica na Sofie Clica na Sofie Agora corre Ai, come maçã Minha energia, Sofie Eu tô sem energia Parece que ele não tá gostando de nada, Sofie A gente acabou com os capangas Agora ele mesmo vai vir atrás da gente Vai, Davi Atira nele Agora, Sofie Vai, 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 vai Eu girei mais uma vez Ele só tem mais um coração Isso aí, Davi Falta pouco Chegou a hora, Sofie Último coração Parece que acabamos com ele Agora é nossa hora Sobe, Sofie Vamos fodir daqui É rápido, rápido, rápido Esses mascarados se deram mal, Sofie Davi, a gente pegou ele Se você quer assistir mais DaviBlock É só clicar nesse vídeo da tela Se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscrevam Tchau 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 Tchau